Pensão alimentícia, quem é obrigado a pagar? Em que circunstâncias? Qual o valor? E se não pagar, o que acontece? Essas e outras dúvidas você tira no Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com o advogado João Paulo de Sanches, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Lê. Conta pra gente, o que é a pensão alimentícia? A pensão alimentícia é aquele valor necessário para a subsistência dos filhos em caso de pais separados ou até mesmo para ex-cônjuge, uma vez realizado o divórcio, aquele cônjuge que necessite de valor para a sua subsistência terá direito também ao recebimento de pensão alimentícia. Quem é obrigado a pagar a pensão alimentícia? Olha, geralmente quem é obrigado a pagar é aquele pai ou a mãe, aquele genitor que não tem a guarda do filho, que não convive com o filho e que tem condições de pagar, né? Isso pode ser pago tanto pela mãe ou pelo pai. E em caso de ex-cônjuge, é aquele cônjuge que sempre supriu as necessidades do lar, é aquele que sempre custeou todas as despesas do lar, enquanto ígida estava, enquanto permanente estava a sociedade conjugal. Bom, uma emissora da Rede Nacional de Rádio participou do Saiba Mais. Vamos ouvir. Felipe Gomes, da web rádio Saloá News, Saloá, Pernambuco. Eu gostaria de saber como é calculado o valor da pensão alimentícia. Ótima pergunta do Felipe, Lilian. A pensão alimentícia é calculada com base na necessidade de quem vai receber essa pensão, de quanto essa pessoa precisa, seja uma criança, adolescente ou um ex-cônjuge ou ex-companheiro, e na possibilidade de quem vai pagar. Aferir os ganhos dessa pessoa, quanto essa pessoa tem de rendimento, e fazer uma adequação, uma proporção razoável, né? Entre esses valores, entre a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Levando sempre em consideração, no caso dos filhos, a proporcionalidade. Proporcionalidade como? Se é o pai quem vai pagar a pensão para o filho, é de se levar em consideração também os ganhos da mãe, porque ela também é obrigada ao sustento do próprio filho. Então, faz-se essa proporção. Quem ganha mais, obviamente, contribuirá com mais. Mas o cálculo é matemático puro e simples. O filho precisa de X, o pai arcará com parte desse X e a mãe com a parte dela também. E se os pais forem separados e tiverem um filho especial, como é que faz esse cálculo? Ele pode ser alterado, pode ser aumentado? Sim, qualquer especificidade nessa condição desse filho, se for um filho especial ou uma necessidade especial, isso entrará nesse cômpito dessa necessidade. Há que se comprovar, então, aí que necessidade especial é essa, qual o tamanho desse custo e adequar isso às possibilidades do alimentante também. Não tem problema nenhum. Quanto maior a necessidade, maior será a contribuição também da pensão. O trabalhador, ele pode usar o saldo do FGTS para o pagamento da pensão? Sim, pode sim. O saldo do FGTS, todas as verbas que o alimentante tiver consigo, uma vez já levantado esse saldo do FGTS, ele pode também utilizar para o pagamento da pensão alimentícia. É muito mais relevante você assegurar a subsistência daquele que precisa da pensão do que manter esse dinheiro parado numa conta. Ok. Agora, aqueles casos em que o pai ou a mãe estão desempregados, eles podem alegar que não tem condição de pagar a pensão e não pagar? Eles costumam alegar, né? Alegar que está desempregado para não pagar a pensão alimentícia é uma alegação que a justiça não tolera. Por quê? Porque o princípio da responsabilidade parental ou da paternidade responsável é muito maior do que isso. Então, a justiça tem dito o seguinte, você está desempregado, corra atrás de um emprego, mas você ainda assim, ainda que você não tenha renda, você tem que se virar nos 30 ali para garantir a subsistência de uma criança ou de um adolescente que esteja precisando. Seja um serviço temporário, né? Uns bicos por aí. Os chamados bicos, né? Um serviço informal qualquer. Eu já vi muitos juízes dizendo para algum pai que alegava estar desempregado para não pagar a pensão alimentícia, de que tratasse de arranjar algum serviço temporário, fazer algum bico, alguns reparos que fossem na casa dos outros, né? Para poder oferir uma renda e dar a subsistência a quem precisa. Pode também tirar a pensão do seguro-desemprego? Pode, sim. O seguro-desemprego visa assegurar todas as obrigações e necessidades daquele que recebe. Se recebe um seguro-desemprego e há uma folga para isso, com certeza esse valor pode ser revertido para pagamento de pensão. O Douglas Gomes, da Web Rádio Virtual, em Teresópolis, Rio de Janeiro, nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Em caso de não pagamento de pensão alimentícia por parte de um dos pais, os avós maternos e paternos devem ser acionados para arcar com pagamento? Essa dúvida que o Douglas traz é muito pertinente, mas os avós, eles não devem ser chamados, eles podem ser chamados. Se diz que a pensão que vem a ser paga pelos avós é uma pensão complementar. A obrigação principal, Lilian, é dos pais, dos genitores, aqueles que colocaram no mundo essa criança ou esse adolescente. E uma vez esses pais não tendo condições de pagar, de custear as despesas dos filhos, os avós paternos e maternos podem ser chamados a suprir total falta de pensão alimentícia ou complementar, se a pensão paga por um desses genitores, ela é insuficiente. Por isso se diz complementar ou subsidiária. Então não pode alegar assim, ah, meu marido ou minha esposa não está pagando a pensão, vou logo atrás dos avós. Tem que ser a justiça que tem que determinar isso. A justiça que tem que determinar e você tem que esgotar todos os meios de provar que aquele que estaria obrigado a pagar, o pai, por exemplo, um dos genitores, não tem condições. Então você aciona primeiro o genitor que deveria pagar e uma vez comprovado que ele não tem suficientemente recursos para arcar com essa pensão, aí sim você vai contra os avós. Por isso que é complementar. Primeiro quem está obrigado legalmente que são os pais e não tendo condições estes, vai-se contra os avós. E vamos para uma situação extrema também. Se os avós não tiverem condição. É, aí complica bastante. Você pode ir até outros parentes, tios, né? Você pode exigir... Tem como estender também para outros. Tem como estender também, sem problema nenhum. Agora uma questão importante. A guarda compartilhada. É importante lembrar que não é porque está em guarda compartilhada que você fica exonerado de pagar a pensão, né? Perfeito seu raciocínio. Guarda é uma coisa, pensão alimentícia é outra, né? Independente da modalidade de guarda que se esteja aplicando a um caso concreto, a pensão alimentícia, ela deverá estar presente. E com o advento aí da guarda compartilhada, que chegou recentemente aí no nosso ordenamento, Muitas pessoas têm entendido que, por compartilhar a guarda, não preciso mais, então, pagar a pensão alimentícia. É equivocado esse entendimento. A guarda compartilhada não afasta a obrigação de se manter o pagamento de pensão alimentícia. E vamos lá para aqueles casos em que os pais alegam não terem condição de pagar a pensão, só que no Facebook, nas redes sociais, postam uma vida de luxo. A pessoa que se sente prejudicada, ela pode acionar a justiça e comprovar por essas postagens nas redes sociais que realmente ele tem condição? Sem dúvida. As redes sociais hoje têm sido muito utilizadas, né, nos processos judiciais, principalmente nos casos de pensão alimentícia. Aquele que deveria estar obrigado ao pagamento diz que não tem condições e tudo, mas ostenta uma vida confortável e, em alguns casos, até de luxo nas redes sociais. Essas redes sociais, esses prints que a gente fala, essas publicações, podem ser, sim, utilizadas em processos judiciais. Você pode mostrar que tem um padrão de vida muito superior ao que se declara em juízo. Junte fotos, junte esses comprovantes todos no processo e o juiz certamente indagará em audiência essa parte como é que se mantém uma vida, um padrão tão confortável, né, com restaurantes caros, viagens, é muito comum isso, né, em rede social e não se tem condições de pagar alimento para os filhos. E o juiz pode usar um negócio que se chama teoria da aparência, ou seja, você se declara, né, em péssimas condições financeiras, mas aparentemente não é isso que as redes sociais dizem. Isso é muito utilizado e válido. Como proceder se o ex-companheiro não estiver pagando a pensão? É, nas hipóteses de não pagamento de pensão, o credor da pensão, aquele que recebe a pensão, deverá ajuizar uma ação, se for menor, representado pelo seu genitor respectivo, né, e essa ação poderá ser, chama-se ação de cumprimento de sentença de alimentos ou execução de alimentos em casos de fixação extrajudicial dos alimentos em cartório e pode ir à justiça, então, ajuizar essa ação, cobrando por dois ritos, ou um rito patrimonial, onde se vai atrás do patrimônio do devedor, ou pelo rito da prisão com relação aos três últimos meses da dívida. Então, ficou vencido os três últimos meses, esses três últimos meses autorizam essa ação pelo rito da prisão. O alimentante, o obrigado, poderá ser preso pelo prazo de até 90 dias, 60 pela lei de alimentos e 90 pelo novo Código de Processo Civil. Então, os bens podem ser penhorados? Podem, podem e devem, né, em casos de não pagamento, aquele que tem muito patrimônio, a sua renda, as suas aplicações financeiras e os seus patrimônios, o seu patrimônio total pode ser penhorado para pagar essa dívida. Quando acaba a obrigação do pagamento da pensão, né, até que idade deve-se pagar? A lei diz até a maioridade, o alcance da maioridade que se dá aos 18 anos, mas essa pensão pode se estender até ali os 24 anos, como tem entendido o STJ, se o credor dos alimentos, aquele que recebe os alimentos, comprovar que precisa ainda continuar recebendo para o custeio de seu ensino superior. Então, é possível, através de um processo judicial, né, você comprovar que ainda pode receber e deve receber mesmo depois da maioridade. Mas, via de regra, ela se extingue com os 18 anos. Há previsão de pagamento para gestante? Sim, é uma excelente previsão, chamam-se alimentos gravídicos, né, onde o genitor deverá custear alguns exames, prestar um pagamento de uma pensão alimentícia, já para garantir que o filho nasça com saúde, né, então os alimentos gravídicos são perfeitamente possíveis e devem ser aplicados. Tem também a questão da revisão da pensão, né, é possível também. Qualquer alteração nesses dois critérios que falamos há pouco, seja a possibilidade de quem vai pagar, ou a necessidade de quem vai receber, aumentou ou diminuiu aqui ou aqui, é possível uma revisão de alimentos. Bom, por fim, temos mais uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Olá, aqui é o Denilson Santos da Rádio Clube AM-FM da cidade de Itaúna, Minas Gerais. A minha pergunta é a seguinte, a justiça pode obrigar um filho a pagar pensão ao pai caso ele esteja em situação de pobreza? Pode sim e deve, isso está previsto na nossa Constituição, um direito maior aí que é, os pais são obrigados a custear todas as necessidades dos filhos enquanto menores, e estes filhos devem amparar os seus pais na velhice destes pais. Então, os pais não tendo condição de prover o próprio sustento, a sua subsistência depois de velhos, os filhos podem sim e devem ser chamados a custear a velhice dos pais e toda a subsistência e necessidade dos pais. João Paulo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar e qualquer informação ainda pode ser obtida no site do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto